Programa Jack Joy e você Um oferecimento Cardoso Pai Automóveis, o melhor preço da cidade Lilo Kids Carmen Stephens Atpower Fitness Grupo Dias, pessoas são soluções A CIDADE NO BRASIL Olá, mais um Jack Joy e você começando E o nosso programa hoje, olha só onde nós estamos Nós estamos aqui no Miss Beleza Negra 2017 Em Jorge Wetter, aqui em Iperó E nós viemos conferir tudo Tudo, 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 tudo E vocês aí de casa não podem perder, ok? Temos também um VT com o Fábio do Grupo Dias Que ele vai dar algumas dicas pra nós hoje De como você arrumar um emprego Nós vamos fazer a cobertura De um coquetel de lançamento De moda fitness Da Atpower Fitness Foi muito legal E agora nós vamos ver o VT que eu fiz com a Tássia Blogueira lá na Carmen Stephens Vamos dar uma olhadinha Olá, Jack, tudo bem? É um prazer estar aqui no seu programa E hoje eu vim pra mostrar algumas dicas de moda Principalmente em relação a calçados e bolsas Pro pessoal aí de casa Vamos lá? O primeiro item é uma sandália tratorada Ó, tratorada é esse salto Esse salto que é todo recortadinho, tá vendo? Todas as sandálias assim são de salto tratorado Aqui do lado tem mais uma Que inclusive, ó, é um salto mais fino Mas a frente também é tratorada Então isso é super tendência Hoje em dia tá super em alta Aqui pra cima eu tenho um tiptoe todo em jeans O jeans, gente, tá super em alta É super tendência Então fiquem ligados, tá? Não é só no look em relação à roupa Nos sapatos também Então o jeans tá dominando Aqui eu tenho uma bolsa toda texturizada As texturas diferentes são tendência agora pra esse verão Então aqui a gente tem uma que é Ó, ela tem a parte de couro Ela tem a parte de miçangas, de pedraria Então ela tá também super atual Aqui a gente tem uma rasteira Ó, com pomponzinhos E também várias texturas Esses pompons, gente, eles foram inspirados na cultura peruana Então é muito comum vocês verem as sandálias Mas hoje, com esses pompons e até aqueles pastéis barbicachos, sabe? Que parece um chuveirinho assim Tá super em alta também E é isso aí, gente Eu espero que vocês tenham gostado Já que muito obrigada e até a próxima Olha só com quem estou aqui hoje Doutor Lipe, né? O deputado veio aqui nos prestigiar Esse evento maravilhoso Do Miss Beleza Negra Oficial 2017 De Jorge Oeter e Perón Muito obrigada pela presença, viu? Doutor Lipe E fala pra nós a importância desse evento, né? Pra sociedade E que faz a diferença para as pessoas aqui hoje desse bairro Bom, eu estou muito feliz de estar aqui por vários motivos, né? Primeiro porque é um evento da escola Essa iniciativa da escola A gente quer valorizar a escola A gente sabe que a escola é um espaço nobre, sagrado da sociedade E tudo que a escola faz Integrando a comunidade é muito bom pra todo mundo, né? Então a gente vê aqui Um evento onde está todo mundo satisfeito, né? Os pais, os amigos, né? E isso é muito bom pra escola A gente entende que a escola tem que ser assim Ela tem que ser comunitária Ela tem que estar preocupada com o bairro Com o sentimento das pessoas Com a promoção social das pessoas E, além disso É um evento que está valorizando a beleza negra Isso é tão bonito, né? Porque os negros têm uma importância fundamental no Brasil A gente tem muito orgulho E a gente diz que todos nós brasileiros também somos negros Porque a gente gosta da cultura negra A gente gosta da culinária negra A gente tem um jeito de ser brasileiro Que tem muito a ver com os negros A dança, o sentimento nosso Essa coisa bacana Então acho que esse orgulho de ser brasileiro É também ser essa miscigenação com os negros Então eu estou aqui muito feliz E queria até parabenizar você também, né? Que está aqui em Jorge Oetra Que é um bairro importante É um bairro muito próximo de Sorocaba Pertence a Iperol Mas é ao lado de Sorocaba, né? E é muito bom estar aqui Com essa intenção de promover a escola E promover os eventos que promovam as pessoas Estamos aqui nesse evento maravilhoso Estou aqui com o Léo Folim Léo Folim, ele é vice-prefeito Agora em 2017, né Léo? Tudo bem? Um prazer tê-lo aqui conosco E fala um pouquinho pra nós A importância da cultura Aqui na cidade de Iperol Jorge Oetra Olá pessoal E sem dúvida nenhuma Quando a gente vê esses eventos Ser realizado aqui no bairro É com uma alegria muito grande Que a gente vem prestigiar Um evento a qual Tem a participação do poder público Tem a participação da comunidade A gente vê aqui família, criança E a gente sabe que a cultura tem sim Um poder muito grande De transformar vidas Hoje a gente vê, né Infelizmente o bairro de Jorge Oetra Tem altos índices, né De crianças, de jovens Que aí no mundo das drogas E sem dúvida nenhuma O incentivo, a participação A união do poder público com a sociedade Tem sim poder de transformar vidas Tem sim poder de resgatar esses jovens E com certeza continuaremos prestigiando Continuaremos incentivando Não só o bairro de Jorge Oetra Mas também em toda a cidade É com muita alegria Que eu estou aqui hoje nessa noite Prestigiando um evento maravilhoso como esse Fala pra nós Maria Lúcia Hoje a importância da mulher, né Já que está nesse evento Pra mulherada Que fala da beleza A importância da mulher hoje na política Olha, é fundamental a nossa participação, né Porque a mulher O olhar feminino Faz toda a diferença na política, né Porque nós somos mais articuladoras Nós procuramos mais a paz nos lugares, né E nós, com isso, nós podemos ajudar na transformação social Acho que dando a nossa participação Dando a nossa cota, né Porque a mulher é mais sensível, né Então é importante que a mulher seja firme Mas sem perder a sensibilidade Que é o que difere na questão do gênero Em relação aos homens políticos, né É isso aí, muito bem Muito obrigada E vamos curtir o evento Parabéns, viu Obrigada Obrigada Gente, e o verão chegando A mulherada aí se preocupa com o corpo A mulherada, os homens também aí de casa Então nós vamos conferir uma coleção da At Power Fitness Cada roupa linda, gente E a gente tem que estar no alto verão aí Arrasando nas academias, né E lá tem roupas luxuosas Vamos dar uma olhadinha como foi o coquetel Foi muito legal Pessoal, estou aqui hoje no At Power Fitness A melhor loja fitness de Sorocaba E estou aqui com a Marta Uma querida, linda, maravilhosa Um arraso E só que ela vai falar pra nós um pouquinho E esse sucesso da marca, né, Marta A Marta também que é atleta Conta pra nós um pouquinho de tudo isso Gente, eu estou adorando Muito bom estar com os amigos Estar com as clientes Estar com pessoas que eu gosto mesmo Ainda mais nesse momento de troca de coleção Alto verão Da Coach, da Maria Gueixa E a minha marca, é claro A Tepara, que é um luxo Depois eu quero que você mostre A Bárbara, né Que está com um macacão lindo No meu lançamento Que vai vir outras cores De alto verão Um luxo Então, assim Eu agradeço de coração Foi lindo Está sendo lindo A comida está maravilhosa Tudo light Cenourinha Estou amando, viu Mar, parabéns pelo sucesso, viu Obrigada pela parceria de sempre, viu Deus abençoe muito você Obrigada Ah, então é esse macacão luxo Que a Maitinha estava falando Dá uma volta pro pessoal de casa ver Gente, olha isso Macacão arrasador O corpo, então Melhor a gente abafar o caso, né Linda, maravilhosa Essa daqui é a Bárbara A Bárbara é atleta, né Bárbara É atleta wellness master Master Conta um pouquinho pro pessoal de casa O que que seria esse esporte É um esporte maravilhoso, né É onde as pessoas treinam, né E você, além do treino Que você precisa estar constantemente Treinando forte, né Você precisa ter Uma suavidade no palco, né Você tem que ter uma feminidade Bonita, né Pra mostrar Sempre focado com bastante treino Com bastante dieta Bastante disciplina, né E voltado sempre pro lado bem feminino mesmo Bem feminino Nada, assim, bem suave, né Uma definição suave Bem suave E faz tempo que você faz esse treinamento, Bárbara? Quatro anos que eu treino E eu vou estrear em abril do ano que vem Na verdade eu vou estrear ainda, né Ah, então é o primeiro Uau! Vou te trazer sorte, hein O primeiro sucesso que você, ó E olha, nem comecei, nem treinei, nem estreiei ainda Já tenho a T-Power Que me patrocina Esse macaquinho maravilhoso aqui Vai vir em várias cores Eu quero um, hein, Martinha? Precisam vir Essa loja é maravilhosa Tudo de bom Top! É isso aí Obrigada pela entrevista Que realmente você tenha sucesso E olha só Vindo de lá com o título Você vem pro meu programa Pra contar um pouquinho pra nós Venho, com certeza Pode esperar Olha só Estou aqui com a Carla Linda, maravilhosa E ela vai contar um pouquinho pra nós Como faz pra ficar esse luxo aqui, né, gente? Tipo, vamos combinar Falar pra nós um pouquinho Como que funciona esse esporte O wellness Você pode contar um pouquinho pra nós? Então, o wellness é uma categoria bem feminina, né Onde a gente faz a competição Faz toda uma preparação Uns treinos bem intensos Alimentações super regradas Porque você tem que ficar bem feminina Quando você tá no palco Você tem que tá marcada de músculos Mas você não pode tá masculinizada Nossa, que legal, hein E faz tempo que você treina? Eu treino faz 15 anos Eu participo de competições faz 3 anos Legal, parabéns, viu? Porque olha, gente Tem que ter determinação, né, Carla? Nossa, nem falha Porque é difícil Eu tenho que ter determinação mesmo Imagina, mas também depois da hora que eu coloco uma roupa, né? Como você tá hoje, um luxo Com essa roupa Death Power Que eu amo Essa loja Tem que tá em cima sempre Não é verdade? Aí vem aquela coisa É bem sofrido Mas ao mesmo tempo gratificante, né? Sim O look Death Power é o melhor, né? As roupas super Assim, caem super bem Pra treino São as melhores A malha é super boa É uma roupa assim Maravilhosa E aliás, essa calça Tô amando, viu? Vou querer uma pra mim, tá? Martinha Já separa aí Agora estou aqui com a Maíra A Maíra, ela é modelo Exclusiva Death Power E veio aqui contar um pouquinho pra nós Como faz pra manter esse corpo Esse luxo aqui, né, Maíra? É, então A gente sabe que hoje a gente precisa treinar muito A gente tem uma rotina de treino bem intensiva A gente tem uma alimentação Bem regrada E hoje eu tenho o prazer de ser modelo Exclusiva da Death Power Que é uma loja que eu adoro Que é a Martinha que eu amo Que ela me deu essa oportunidade E foi isso que abriu a porta Pra eu virar modelo hoje Aliás, ela acertou, viu? Porque você é muito linda, viu? Parabéns e continua aí, viu? No foco que você está arrasando Ah, obrigada E vamos curtir o coquetel, né? Bora Olha só Aqui está o Fábio O Fábio é fisiculturista E ele veio contar pra nós esse sucesso Porque eu estou vendo que está cheio de troféu ali Conta pra nós essa trajetória, Fábio Um pouquinho pra nós E toda essa conquista, né? É, na verdade eu voltei agora, esse ano E quero ver se o ano que vem Estou indo pro universo, né? O seu universo Isso aí, se Deus quiser sucesso e sorte pra você, viu? Porque, gente, não é fácil, né? É alimentação, é treino, né, Fábio? O negócio é pesado, né? Bastante Bastante desgastante Às vezes a gente tem muita vontade de comer alguma coisa e outra E é restrito, né? É isso aí Mas eu acho, assim Que se você realmente quer Você tem que ir atrás, conquistar E o resultado é esse Não é verdade? Os títulos e mais títulos Parabéns, viu? Muito obrigado E é um prazer estar representando a T-Power, né? Nos campeonatos Agradeço, né? Pelo apoio, pelo patrocínio E estou muito grato por isso É isso aí A T-Power que também patrocina Jack Joy e você E agora nós vamos num rápido intervalo E a gente já volta Com o Miss Beleza Negra Oficial de Jorge Wetter Hiperó 2017 Norte Point Café Bar Seu novo ponto de encontro Venha saborear todos os dias Um delicioso café da manhã Almoço com cardápio variado E pra você relaxar O melhor happy hour com música ao vivo da região O espaço perfeito para a sua família no norte da cidade Avenida Itavuvu 1600 Sorocaba O nome é Norte Point Café Bar É chegada a hora A Lilo Kids está com nova coleção de verão Qualidade e preço baixo Aqui tem Tamanho RN ao 14 Lilo Kids Onde comprar não pesa no seu bolso O Grupo Dias oferece um leque de serviços voltado às áreas de apoio dos mais diversos segmentos Redução de custos, otimização das atividades e processos, motivação de pessoal e foco exclusivo nas atividades Conta também com serviços de portaria, limpeza, jardinagem, recepção e mão de obra temporária Entre em contato, solicite uma visita e se surpreenda com um conceito de valorização do ser humano Grupo Dias Pessoas são soluções Cardoso Pai Automóveis Onde você encontra seu seminovo com procedência garantida Ou seu zero quilômetro com modelo que deseja Há 20 anos no mercado Venha nos conhecer Não esqueça Vai adquirir seu carro O nome é Cardoso Pai Automóveis A T-Power Fitness Moda fitness masculina e feminina Para você com muito estilo, conforto e qualidade Temos grandes marcas Venha nos conhecer A loja completa de fitness para você A T-Power Fitness A melhor loja de roupas e acessórios Fitness Fashion de Sorocaba Música E agora nós vamos falar com o Fábio Dias do Grupo Dias, uma empresa muito legal que vocês precisam conhecer e ele vai dar algumas dicas para nós aí de casa, como você conseguir um emprego, ok? Vamos lá! Música Olá pessoal, estou aqui hoje no Grupo Dias. O Grupo Dias é uma empresa de terceirização de serviços que está no mercado há 7 anos, em Sorocaba e Mairique. E nós viemos aqui hoje conversar com o Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Jaque. Obrigado pela oportunidade, né? E vamos conversar um pouquinho. E vamos lá dar dica para o pessoal de casa, né, Fábio? Fábio, é o seguinte, hoje o mercado de trabalho, esse ano a gente sabe que não foi um mercado tão favorecido, enfim, devido a muitas coisas que ocorreram no país. Eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho, qual é o maior problema em relação à mão de obra que você enfrentou no mercado esse ano aqui na empresa. Você pode falar um pouquinho para nós? Sem dúvida, Jaque. A crise está aí, né? Para todos os segmentos e todos os setores. Sem dúvida, desde quando acabou a Copa do Mundo, na verdade, esse setor de serviços já vem sofrendo consequências aí. E agora, com o problema a nível nacional aí de corrupção, é claro que isso acabou ficando mais forte ainda. Aumentando um pouco, né? Aumentando um pouco. Mas o que a gente tem feito ali na contrapartida, né, é investido nos nossos funcionários, é investir em treinamento do pessoal, é investir na capacitação e orientação. Porque a maior dificuldade hoje, né, é claro, o nível de desemprego é grande, mas a maior dificuldade que eu vejo é você conseguir manter o emprego. Como a gente fala, conseguir um emprego é difícil, mas mantê-lo é mais difícil ainda. Mais ainda. Então a gente tem orientado o nosso pessoal e os nossos funcionários a como manter este emprego, né? Eles têm todos os seus direitos, né, todas as suas obrigações e devem cumpri-las, né? Sim. E hoje, o mercado hoje, a mão de obra hoje, tem essa dificuldade, né? Eles têm a dificuldade da responsabilidade do trabalho, do real, do que eles têm que cumprir realmente em relação ao contrato de trabalho. Que seria mesmo o comportamento, né, Fábio? O comportamento, exatamente. O comportamento e a educação das pessoas. A gente vem sofrendo isso nas contratações. Sim. Então a gente tem investido, a gente elaborou uma espécie de cartilha na integração do nosso pessoal. Sim. Onde a gente dá 12 dicas aqui pra melhorar a vida profissional e até pessoal da pessoa. Porque ela tem que estar bem também na casa dela pra ter um rendimento bom no trabalho. É porque, assim, às vezes a pessoa tem algum problema na casa e ela acaba levando pro trabalho, né? Então ela tem que ter essa sabedoria em saber, como disse, separar as duas coisas pra ter um bom desempenho na empresa. Exatamente. Então o que a gente faz, um trabalho com os nossos supervisores, todo o pessoal de RH nosso, é justamente dar esse suporte. Com coisas simples, é claro que a nossa empresa tem os limites, né, tem as suas limitações, mas dá um suporte na vida da pessoa também, vê a necessidade dela lá. Muitas vezes tá com uma dificuldade financeira, é um filho doente, então o nosso pessoal de RH vai até lá. Ah, o que que precisa? Nós, há pouco tempo atrás, podemos dar esse exemplo, de uma pessoa com dificuldade com o filho porque não tinha o inalador em casa pra fazer lá a inalação, o tratamento que o médico receitou. Então nós fomos até lá, fizemos a aquisição desse inalador e levamos na família. E nós percebemos o quanto o funcionário e a família toda fica grato em relação a isso. Mas é legal, né, Fábio, você falar, você como uma empresa, né, que terceiriza a mão de obra e tal, falar pro pessoal de casa que realmente hoje a dificuldade, né, das pessoas, até não de conseguir o emprego, mas depois que tá o emprego e manter, é o comportamento. Porque infelizmente as pessoas hoje, ah, tô empregada? Muitas cidades a gente vai, as pessoas tratam a gente mal, não tem, parece que não tá feliz em estar ali naquele momento. E, gente, quem tá empregado hoje tem que falar, graças a Deus, né, Fábio, de estar se prontificado e estar fazendo a coisa bem, né, ser educado com as pessoas, enfim, eu acho que é a dica aí pro pessoal de casa pra realmente manter e ter o seu salário, né, que quem que não quer ter o dinheirinho no final do mês, né? É, o que a gente faz pro pessoal, você começou a trabalhar, não importa a sua função, qual seja, se dedique e faça o seu melhor, né, não importa, desde o auxiliar de limpeza até o diretor da empresa, o grupo, a empresa, precisa de todos, de todos muito bem, né, então se dedique, faça o seu melhor, chegue no horário, procure não faltar, tenha o relacionamento com seus companheiros de trabalho muito bom, seja paciente, porque todas as organizações passam momentos difíceis, exige a paciência do colaborador pra saber o momento de ser correspondido, fale de maneira correta com as pessoas, nos seus relacionamentos, com os seus chefes, os seus subordinados, saiba tratá-los de uma forma, porque também o trabalho, ele é um ciclo, né, o ciclo faz parte da nossa vida, né, então o comportamento que você tem com as pessoas, lá na frente também as pessoas podem ter com você. É verdade. Então você tem que estar realmente num contexto do trabalho muito bem. Então a dica que a gente dá pro pessoal é esse comportamento que a gente vê hoje muito difícil na nossa sociedade, nos jovens de hoje, né, nos jovens que já tem uma característica diferente das gerações dos nossos pais, até nossa mesmo, e num contexto geral. Então um outro ponto que a gente tem feito com o nosso pessoal é a reeducação financeira. A gente sentiu que realmente eles tinham dificuldade em cumprir os seus compromissos, honrar os seus compromissos, e nós passamos a trabalhar um foco maior, vendo o que que acontecia na administração financeira do lar de cada um. Entendemos que no caso do adiantamento salarial, estava sendo uma situação negativa pra eles, eles não sabiam controlar. Chegava no quinto dia útil do mês, eles entendiam que o salário era muito baixo. E aí nós tínhamos uma rotatividade de pessoal muito grande também. E nós passamos, trabalhamos com ele em cima de um vídeo, fizemos um teste durante três meses, e aí 95% dos nossos colaboradores entenderam que o adiantamento salarial realmente era uma situação negativa. Não estava ajudando, não estava ajudando, os problemas que acabavam, no caso dos homens, boa parte acabava sendo pra pagar conta de bar, e quando você vai ver, eles não conseguiam honrar. As mulheres também se perdiam nas contas. Nas compras, né? Nas compras aí, né? E aí então nós passamos a trabalhar sem adiantamento salarial. E aí com isso a gente teve, obteve êxito, os clientes também acham muito interessante esse trabalho, porque eles veem em nós uma empresa preocupada com as pessoas, e não só com o intuito de lucratividade, né? Nós estamos aí tentando contribuir pra uma cidade, uma sociedade melhor, dentro da nossa limitação, é claro. Mas esse é o nosso trabalho, é isso que a gente tem feito. Isso aí. Obrigada pela dica, espero que o pessoal de casa tenha gostado, porque assim, são dicas que às vezes a pessoa não tem noção, né, Fábio? E é muito legal esse diferencial que você tem aqui no Grupo Dias. Parabéns e até a próxima, né? Até a próxima, Jaki. Obrigado. Obrigada. E sucesso aí pro Grupo Dias, viu? Pra todos nós. Até mais. Gente, olha só. Estou aqui com a ganhadora do Miss Beleza Negra 2017, de Giorgio Eterno. Parabéns. Caroline. Sim. Caroline, foi a vencedora, ó. Puro luxo. Deus abençoe muito você. Viu? Realmente você é muito linda, muito simpática. E que você siga esse caminho aí, cada vez mais, pra frente, ok? Obrigada. Tem alguma coisa pra falar pro pessoal de casa? Ai, gente, eu só tenho a dizer que se você tem um sonho, você acredita, você ir atrás, procurar pessoas que façam o seu sonho, virar realidade, que te ajude, te incentive. Porque se você acreditar, você ter fé e ir atrás, você consegue. Se realmente consegue. É isso aí. Parabéns. Até mais, viu? E vamos desfilar agora com essa faixa, né? Daí tem um ano pra desfilar com essa faixa. Um ano, essa soria. É isso aí. É isso aí. Parabéns. E aqui estamos encerrando mais um programa Jaque Joy e você. Obrigada pela sua audiência. Eu quero agradecer a Cileia Silva, que fez o meu vestido luxo, que amei. Muito lindo. Estou arrasando aqui no Miss Beleza Negra, oficial 2017, de Jorge Wetter e Peró. Muito obrigada pela audiência e até mais. Você assistiu Jaque Joy e você. Um oferecimento. Cardoso Pai Automóveis. O melhor preço da cidade. Lilo Kids. Carmen Stephens. At Power Fitness. Grupo Dias. Pessoas são soluções. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto